Essa vai tocar nos paredões, Aldeci cantou e Cícero nos teclados Vou convidar as novinha pra descer até o chão, Escuta novinha o que eu vou dizer, Escuta novinha o que eu vou falar Escuta novinha o que eu vou dizer, Escuta novinha o que eu vou falar E quica, 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 pati com a bunda no chão, E quica, 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 com a mão no rabetão E quica, 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 pati com a bunda no chão, E quica, 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 com a mão no paredão Colossão especial pro meu parceiro, Evandro do Betis 88, aquele abraço especial Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, Vou convidar as novinha pra descer até o chão, Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, Vou convidar as novinha pra descer até o chão, Escuta novinha o que eu vou dizer, Escuta novinha o que eu vou falar Escuta novinha o que eu vou dizer, Escuta novinha o que eu vou falar E quica, 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 bate com a bunda no chão E quica, 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 com a mão no rabetão Transcrição e Legendas Pedro Negri Com alusão especial a todos da loja Cosme Damião E quando tudo começou tinha cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mas despoco fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou esporna, já comprou gibão Não anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é porroseira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de vaqueira, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Eita forrozão, seguro sucesso E quando tudo começou tinha cara fechada Não queria nem ouvir falar em vaquejada Mais de pouco fui levando e mostrando a boiada E hoje ela é uma vaqueira apaixonada Já comprou esporna, já comprou gibão Só anda de cavalo, não anda de carrão Convida as amigas, colegas de balada E hoje é porroseira no meio da vaquejada E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida E quando eu tô cansado ela me incentiva Agora eu arranjei uma parceira pra vida Olha pra vida de vaqueira, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada Pra vida de forró, no meio da vaquejada Uma alusão especial pra Marcos da Oficina Estamos juntos, meu irmão Forró pra ser bom ontem, ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra adorar Forró pra ser bom ontem, ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra adorar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteiro Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra adorar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Alô meu parceiro Fernando do figurito Segura que é sucesso Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar Mas o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida Me leve sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer Você sabe porquê Segura no sucesso meu parceiro Cícero dos teclados Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar Mas o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida Me leve sem muita aventura Agora você quer voltar Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo eu não vou te querer Você sabe porquê Música 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 Essa vai tocar na paredinha do abacate do meu parceiro Arthur Eita que é sucesso Eu me criei no meio do gado Me mudei para a cidade Mas não me acostumei Sertão sinto saudade Do cuscuz do milho verde E daquele boi cigano Do amanhecer do dia Ouvir galo cantando O meu cavalo paixão O meu amigo de verdade Vou voltar pro meu sertão Vou largar essa cidade Oh 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 Que saudade bandida Da velha casa de Itaipa Onde eu vivi a minha vida Oh 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 Que saudade cruel Daquele cheirinho de gado Minhas botas e meu chapéu Oh 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 Que saudade bandida Da velha casa de Itaipa Onde eu vivi a minha vida Oh 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 Que saudade cruel Daquele cheirinho de gado Minhas botas e meu chapéu Música Eu me criei no meio do gado Me mudei para a cidade Mas não me acostumei Sertão sinto saudade Do cuscuz do milho verde E daquele boi cigano Do amanhecer do dia Ouvir galo cantando O meu cavalo paixão O meu amigo de verdade Vou voltar pro meu sertão Vou largar essa cidade Oh 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 Que saudade bandida Da velha casa de Itaipa Onde eu vivi a minha vida Oh 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 Que saudade cruel Daquele cheirinho de gado Minhas botas e meu chapéu Oh 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 Que saudade bandida Da velha casa de Itaipa Onde eu vivi a minha vida Oh 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 Que saudade cruel Daquele cheirinho de gado Minhas botas e meu chapéu Um alusão especial a minha amiga Vânia Lins Calçado É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar o zizinho Deixa de ver ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir E diz que é pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir E diz que é pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar O Zizinho deixa a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai steroids E alguém vai conversar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir E diz que é pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir E diz que é pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 aiaisse Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque gosto Eita que essa vai ser estouro no paredão do tigrão do meu parceiro Carlinhos Segura, Carlinhos E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia é cana Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amostro, eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia é cana Eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amostro Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Bebo porque tenho, bebo porque gosto A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Dura grande não importa, a gente chama na canhota Pro churrapa a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Daquilo meu cavalo e vamos ali fazer amor Muita logo e vai, muita logo e vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo e vai, muita logo e vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Dura grande não importa, a gente chama na canhota Pro churrapa a mão entorta, adivinha quem ganhou Novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Muita logo e vai, muita logo e vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muita logo e vai, muita logo e vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Quero mandar um abraço especial pro meu parceiro Marcos do Paredão Esse é o cara Bem-vindo, fique à vontade, aqui no interior Terra de mulher bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Quem forró de verdade aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui no interior Terra de mulher bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Quem forró de verdade aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Bem-vindo, fique à vontade, aqui no interior Terra de mulher bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Quem forró de verdade aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui no interior Terra de mulher bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Quem forró de verdade aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Música Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só de fumaça, só de raça quem sabe jogar Vem de milionária no corpo, forrozeiro Tu que gosta do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem venho Por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Aquele jeito que tu gosta Te pego de quarto, vem vir nesse rabo gostoso, gostosa Que a gente gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Aquele jeito que tu gosta Te pego de quarto, vem vir nesse rabo gostoso, gostosa Que a gente gosta Com a lozão especial pro parceiro de arte do paredão Do céu da gambiarra É show papai Música Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje tem só de fumaça, só de raça quem sabe jogar Mente milionária no corpo, forrozeiro Tu que gosta do nosso estilo e da visão que tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem venho Por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Aquele jeito que tu gosta Te pego de quarto, vem vir nesse rabo gostoso, gostosa Que a gente gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Aquele jeito que tu gosta Te pego de quarto, vem vir nesse rabo gostoso, gostosa Que a gente gosta Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Toma seu sapato Pra não morar comigo tem que entender que eu sou seu nome Pra não morar comigo tem que entender que eu sou seu nome Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Isso é o problema, eu vou ter que te contar Isso é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua safada Pra não morar comigo tem que entender que eu sou sonombo Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Isso é o problema eu vou ter que te contar Isso é o problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Toma sua safada Legenda Adriana Zanotto